Chega, Emily, Zora Uma roja gira, mas o corpo não acompanha O coração acelerar e a mente se apanha É verão, mas quem aqui tá sorrindo? A saúde tá pedindo e o governo mentindo O horário de verão pra der o benefício Cansável de correr atrás desse artifício A noite chega cedo, o sol desaparece E a gente segue a vida, mas quem aqui merece? Acidente na estrada, o trânsito parou Mas um dia escuro que o sol não chegou O cérebro confuso, o corpo quer parar Será que essa troca vai nos ajudar? Dizem que é bom, mas ninguém aguenta mais De inverno a verão, o sol não fica pra trás Economia de energia é só uma ilusão O que resta é o cansaço e a frustração Horário de verão pra der o benefício Cansável de correr atrás desse artifício A noite chega cedo, o sol desaparece E a gente segue a vida, mas quem aqui merece? O relógio gira, mas o corpo não acompanha O coração acelera-me, se apanha O relógio gira, mas o corpo não acompanha O coração acelera-me O relógio de verão, cadê o benefício? Cansável de correr atrás desse artifício A noite chega cedo, o sol desaparece E a gente segue a vida, mas quem aqui merece? A serpente na estrada, o trânsito parou Mas um dia escuro que o sol não chegou O cérebro confuso, o corpo quer parar Será que essa troca vai nos ajudar? Tem gente que é boa, mas ninguém aguenta mais O inferno no verão, o sol não se caparou Mas um dia de noite pra no trânsito parou Assim disse a minha vida, mas quem aqui merece? A saúde se despede, o sol não vai fugir Será que vai a pena a gente se insistir? Horário de verão, deixa o sol brilhar No fim do dia só quero descansar Tchau 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 Tchau